Próximo tiragosto vai ser caranguejo. Ui! Mas eu caio. É pego, gente, enredinha de linha de saco, linha de saco normal. Aí faz armadilha no mangue. E aí agora vai tirar assim, ó, e pega ele com tudo. Pode pegar também com o braço. Mete o braço no buraco do mangue e aí pega. Tá cheio de lama, mas vou dar uma limpadinha agora pra gente comer de tiragosto. Quem gosta aí de um marisquinho assim? Aí agora ele vai dar uma limpada. Vou mostrar pra vocês. A gente vai limpando assim, ó, passando a escova. A gente não raspa, não. O que vai comer é a parte de dentro, né, da carne. Tem gente que raspa, tira todo esse cabelinho aí do caranguejo com a gilete ou com a faca. Tem gente que raspa. A gente não raspa, não. Deixa ele assim, ó, limpinho e pronto. O Guayamu, gente, é diferente porque o Guayamu, ele não tem cabelo nas pernas, igual o do caranguejo. O Guayamu só é pegar do calentó e pode jogar na panela. Faça só uma aguinha e joga na panela. E vou mostrar aqui a folha do mangue que eu falo pra vocês que o caranguejo tem nas costas, né, amor? Peraí, o que a gente tá lavando aqui? Aí ele tem um formato de uma folha de mangue nas costas. Aqui tudo é caranguejo, ó. O pessoal comendo. Oi? Cadê a folha de mangue? Aí, pessoal. Foi, mamô? Aqui, ó, da folha, ó. Tá vendo? E é isso. Beijo. Agora a gente vai cozinhar. O preparo é só água e sal. Só. E pronto. Degustar. Acabou de comer? Bora lavar a mão. Cadê a mão? Bora lavar. Agora tá colocando, gente, um caranguejo na água pra cozinhar com sal. Botaram coentrinho e cebola. Temperou, porque pela gente não temperava. O povo gosta temperado. Cada um tem seu jeitinho de cozinhar, né? Vocês queriam esse caranguejo pra comer com a farofinha de azeite de dendê. Puro, com molho lambão, ou com feijão e azeite, ou com pirão molinho. Me fale aí como é que vocês desejam comer esse caranguejo. Em duas dúzias, é, filho? É. 20 caranguejos que tem aqui, gente. Pra esse pouquinho de gente aqui, ó. E agora, daqui a pouco, tá cozidinho aqui o caranguejo. Olha, que delícia. Olha aí. Tá cozidíssimo, é isso? Tá cozidíssimo, é isso? Não vai ter pirão. Não vai ter pirão. O senhor cai dentro do fogo aqui, o senhor me avisa. Bote aqui, na mesa das mulheres. Quem? Quem? Estamos aqui tomando um agora e comendo. Ei, dê de chato também que seu aniversário foi ontem, viu? O aniversário já acabou. Hoje é domingo. Já acabou o aniversário, viu? Quer render até quando? Quer render até quando? Quer render até de dia. Que nada. Não é, menina? Quer render? Quer render? Meu aniversário, meu aniversário, meu aniversário. Vai terminar quando? Eu vou para a roça. Ainda é para o aniversário. Vou. Tá certo também. Vai acabar quarta-feira. Melhor você internar, gente. Porque o pessoal fica... Tá bom, hein? Fica todo mundo conectado. É. Não, já. Meio de tanta gente, a munição já ficou. Você é a mais doce. A mais doce. Eu sou. Prato do aniversariante, assim, ó. Aniversariante, aniversário de cigano. Vai lá quarta-feira. Você comece a quarta? Hum.